O que é a Thumb? Vamos ver como é que ficou essa transformação aqui, essa recriação, na verdade. Deixa o like e o link original do vídeo está aqui na descrição, porque o trabalho do cara é simplesmente fantástico. Ó. Vocês viram aqui, tá? Eu vou até parar, foi mal. Eu sei que vocês não ficam correndo quando eu fico parando, mas tem que parar. O lado esquerdo é videogame, mano. O lado direito é vida real. Tipo, ficou igualzinho, maluco. Mano, ficou... Ó. Mas ficou muito parecido o lance, mano. Neymar mandando de costas. Que isso. Sensacional. Na esquerda é videogame, na direita é vida real. Mano, doideira, né? E é PES e FIFA, tá? Não é só no FIFA, não. Olha isso. Lançamento. Ah, mentira. O gol do Vampires no videogame. Não, não, não. Estou chocado agora. Meu Deus do céu. O que foi isso? Eu não sei quanto tempo ele tentou recriar essas jogadas. Meu Deus. Que trabalho fantástico. Não faço ideia se ele tentou muito ou não. Eu acho que sim, porque não é fácil. Tá? Ainda mais no... Pô, o videogame é uma parada difícil de você recriar exatamente aqui como ele está fazendo. Tô chocado. Mentira. 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 Eu tô chocado. Tem até o lendário gol do Roberto Carlos contra a França que faz uma curva incrível. Vamos ver agora como é que ficou a curva no videogame. Não, mano. Não, não, não. Eu não tô acreditando nesse vídeo. Eu quero morar nesse vídeo, mano. Olha como é que ele fez. Ele controlou o goleiro. O time adversário. Que bizarro. Eu tô chocado, mano. Eu tô assistindo com vocês nesse... Mictarienpa, esse... O quê? O quê? Deixa eu ver se é... O CR7 no Ronaldinho no videogame de novo. O maluco fez o Ronaldinho dançar. Olha lá, o Ronaldinho. Chocado. Da hora, mano. Meu Deus, velho. Merece, merece. Brabo demais. Que vídeo fantástico. Que vídeo fantástico, mano. Lances e jogadas maravilhosas. Olha o Ibrahimovic metendo lá de fora da área de bike, naquele gol lendário. Até o toque na mão do goleiro, mano. Olha o Ronaldinho hoje, tempo do Barcelona. Que isso? Olha o uniforme que eu falo, né? Olha os detalhes do uniforme. Bola, tudo, tudo, tudo. Ele faz o maior capricho possível, mano. Falta do Neymar. Inclusive, a curva da bola, o jeito que a bola foi. Mais uma do Becker. Sensacional. Você fica olhando rapidinho assim, nem dá pra saber, mano. Qual é vida real e qual é videogame. Cara, que vídeo absurdo, mano. Eu não tenho mais o que falar, né? Que vídeozão, mano. Que isso? O link tá aqui na descrição pra dar aquela moral. Se inscrever no canal do cara. Se inscrever no canal. E aí